Fala galera! Prisoca na área, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal porque é aniversário de 4 anos da Sofia E o tema é da Sky E vocês vão acompanhar a montagem de tudo que tem na festa Então já vai deixando muito like, se inscrevendo no canal e bora pro vídeo! E é aqui nessa casa que a festa vai rolar Vocês podem ver que não tem nada Mas vai ficar tudo na cor de rosa Vou mostrar um pouquinho da casa pra vocês Aqui nessa parede vai ter o painel da Sky Todas as coisas que a gente trouxe estão nessa mesa Então eu vou abrir as caixas e mostrar pra vocês Bora lá Sky Bora! Caixa número 1 Tchan 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 Já deixou o like? Então bora pra ver o que tem aqui dentro Olha a produção! É um big balão! É aquele balão de surpresa Então aqui dentro a gente vai botar todos esses brinquedos Olha só que máximo! Olha quantos brinquedos! Eu acho que vai ter brinquedo pra todo mundo! Até avião! E essas pulseiras? Que demais! Isso daqui a Sofia vai estourar e vai espalhar brinquedos pela festa 10, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Caixa de número 2 Olha que lindo! Já tem um brinde e uma escrita feito com amor Olha que legal! Seus personalizados chegaram! Muito obrigada, hein? Eu vou falar o nome porque é muito obrigada Olha! Aqui já tem vestígios da Sky Sofia, 4 anos Aqui dentro vai estar cheio de bala de goma E a gente vai colocar lá no painel do bolo Que bonitinho! Aqui vai ser confete De várias cores Mais confetes E mais confetes Então cada um vai sim sair com uma lembrancinha Gente, desculpa Tá muito quente hoje Olha! Que fofinhos! São vários cofrinhos Que você vai poder guardar a sua moedinha A gente tem que comer só um dia, não é mesmo? Tcharam! Temos uma mesa de descartável A maioria das coisas são rosas Pratinho pra bolo Prato grande para salgadinhos Bastante Mas bastante guarda-gapo E dar com o bolo Aquele chapéu Para o parabéns Pra você Copinhos Isso daqui é muito legal Como a Sofia faz aniversário em fevereiro Nada melhor que espuma de carnaval Vou jogar espuma em todo mundo Vai ser divertido por demais Temos também confete Bem rosa Que ela gosta de muito rosa E a fumaça colorida Será que ela vai se divertir? Vai, né? Aqui vai ter a pipoca Pipoca salgada Pipoca doce Vai atender todos os gostos E o saquinho para o cachorro quente Aí sim, hein? Olha, produção Tem muito mais coisas Tem os TNTs Que quando a gente for montar a mesa Vocês vão acompanhando também E tem essa caixa aqui Que é a caixa que a gente coloca na mesa de decoração É as decorações, né? Que a gente vai botando os docinhos As lembrancinhas Que vai ficar top demais E vocês não sabem Tem piscina Cana elástica Uma mesa de pendolim E também uma mesa de cintura O freezer já está funcionando a todo vapor E dá uma olhadinha O que vai ter de bebida na festa da Sofia? Preparados? Três Dois 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 E já Uau! Bastante água para esse calor Refrigerante de todos os gostos Temos suco também E para os adultos O chope E agora sim Vamos lá Montar tudo para a festa ficar bem linda Música É fiqui! É fiqui! É fiqui! É hora! É hora! Tchau! Sofia! 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 Então esse foi o vídeo do aniversário da Sofia. Espero que você tenha gostado. Deixa muito like e corre aí para a parte 2 que é abrindo os presentes! Beijinhos galerinha! Fui! Tchau!